E ainda repercutindo os lançamentos tecnológicos apresentados na 47ª Expo Inter, a Embrapa trouxe ao pavilhão internacional a Carbongado, uma calculadora que auxilia na estimativa e mitigação da emissão dos gases de efeito estufas, o GES. E os rebanhos bovinos de corte com base em índices ou técnicos das propriedades. Confira os detalhes na reportagem da Graciela Caim. A Embrapa Pecuária Sul do Rio Grande do Sul lançou na 47ª Expo Inter a Carbongado, uma calculadora que estima e ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os GES, em rebanhos de corte, usando dados zootécnicos das propriedades. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, o modelo conecta indicadores das fazendas às emissões de gases, visando melhorar a sustentabilidade da pecuária brasileira e oferecer ferramentas de controle e avaliação ao setor. E o objetivo é a gente poder calcular a partir de indicadores zootécnicos. Esse é o grande diferencial dela, porque a gente acredita que o produtor muitas vezes não consegue enxergar o benefício que ele tem quando ele maneja bem uma bastagem, quando ele melhora o sistema de produção dele que o se torna mais eficiente. E a calculadora que pode ser usada no celular, no notebook, ele calibra com dados da propriedade com relação à taxa de desmame, peso de abate, idade de abate, acasalamento, aqueles parâmetros bem conhecidos, indicadores zootécnicos, e ela já te calcula, já te dá um relatório de emissão. É possível fazer simulações também e gera um PDF e manda para o WhatsApp, por exemplo. Então a pecuária de corte tem uma característica muito interessante, que ao mesmo tempo que ela emite gás de efeito estufa, ela também tem a possibilidade de captar e de reter, de sequestrar carbono através de pastagens bem menejadas. Então nessa primeira fase, nessa etapa, nós estamos fazendo a primeira etapa que é a questão das emissões, e que já é possível já mitigar. Já é possível mitigar o que seria? Reduzir essas emissões. Porque à medida que ele consegue melhorar seus indicadores, ele consegue produzir mais com menos emissão. Ela relaciona a tua emissão dos teus animais com quilos de peso vivo produzido. Então é bem interessante, é bem bacana, porque ela mede ao mesmo tempo quantos animais emitem pelo lado ambiental, e no lado produtivo, ela te calcula a tua produtividade e relaciona os dois. Porque não basta só ser muito bom ambientalmente, mas se o produtor não produzir, também não é. Não satisfaz 100%. O nosso próximo desafio é também incorporar a questão de gestão, uma parte econômica que é fundamental para a sustentabilidade da atividade. O objetivo do lançamento na feira é a prospecção de parceiros para colocar a tecnologia no mercado, na perspectiva de que em breve possa ser disponibilizada definitivamente ao setor produtivo e ao público em geral. E aqui na Expo Inter nós estamos lançando justamente para dar uma visibilidade, a gente poder disponibilizar e captar parceiros, investidores, em pesquisa também, fazer testes, e aí sim a gente lançar uma versão final que em breve vai ser disponibilizada. Nós temos a versão beta que já está funcionando, o pessoal já está logiando bastante. Então é uma ferramenta bem prática, bem fácil, e a gente acredita que vai cair muito no gosto dos técnicos e dos produtores. Obrigado.